Bom rapaziada, hoje eu estou aqui num vídeo do Minecraft pra mostrar pra vocês como se invoca o Siren Head, galera Que é o cabeça de sirenei que todo mundo conhece, todo mundo se assusta muito E caras, eu hoje vou mostrar pra vocês como vocês invocam, tem um totemzinho que vocês já estão vendo aqui como é que faz Pelo que eu estou mostrando aqui pra vocês, né galera, pelo que eu estou, pelo que está no meu inventário, tá ligado? Então eu vou mostrar pra vocês como se invoca ele E cara, já queria pedir pra vocês deixarem o likezão, se inscreverem e me seguirem lá no Instagram Eu já estou com uns itens aqui também, pra eu meio que invocar esse cabuloso aí Então cara, eu estou com tudo de netherite aqui, inclusive vou ficar com maçã dourada aqui no inventário E eu acho que ainda não vai ser o suficiente Então, como eu tenho quase certeza que não vai ser o suficiente Eu vou fazer o seguinte, eu já vou vir aqui e já vou setar resistência pra mim, cara Vou setar resistência por 10 mil, 100 mil segundos E vou colocar 255 aqui de poder, beleza? Pra eu ficar bem, aguentar bastante pancada mesmo Então já estamos com resistência aqui muito, por muito tempo E cara, deixa o likezão, porque o Siren Head aqui é muito cabuloso Então eu vou fazer o seguinte, galera, ó Pra fazer o Tony, vocês vão precisar fazer desta maneira aqui, ó Vocês vão fazer dessa maneira aqui Vocês vão meio que empinar dessa forma o seu... A areia das almas, tá ligado? São esses aqui os itens que a gente vai usar, tá? Só pra avisar mesmo, são... Tocha de stone, cerca de tijolos do nether e cabeça normal, tá ligado? Basicamente é isso, viu minha gente? Então aqui, a gente vai colocar meio que os tijolinhos aqui, ó Tem que colocar meio que umas cercas aqui E aqui em cima, a gente vai colocar cabeça, mano Que é as cabecinhas do Steve e tal E aí a gente já fez, faz meio que a estrutura, galera, do totem Só que pra gente fazer isso aqui A gente tem que fazer o gran finale Que é colocar a tocha de stone ao redor E aí vai ficar faltando só uma tocha, galera Pro nosso totem ativar Eu acho que vai dar certo, né? Qual o risco de dar meio errado também? Então, ó O totem é aqui atrás, tá ligado? Então a gente tem que colocar aqui Então, cara, antes de eu colocar isso aqui Se você ainda não deixou lá Que deixa eu, inclusive, colocar um time set day aqui Pra ficar de dia, né? Então já deixa o likezão Que é muito importante, beleza? Muito importante é mesmo vocês já colocarem Daquele jeito O... Deixar o likezão daquele jeito aí Então, bora que bora, galera Vamos lá E deixa eu ver Ai, meu Deus do céu, deu certo Ai, caraca, já tá muito alto o som, galera Ai, meu Deus, ferrou demais Calma, eu tenho que conseguir correr desse bicho, galera Mano, vocês já viram que deu muito certo Deu certo, mas mesmo assim, cara Calma Deixa eu ver, ele vai vir em mim Ele não tá vindo em mim, galera Isso é muito bom Vocês viram que o som dele é muito alto Então eu já vou começar abaixando o som aqui, velho Porque, cara, eu não quero que ele me pegue, mano Tá, galera Ai, caraca, mano Ferrou demais Eu já vou fazer o seguinte Eu não sei se eu... Peraí, ele sumiu? Sumiu, não A meta, galera A gente conseguir derrotar o Siren Head aqui Beleza? Então Eu quero ver como é que vai ser essa situação aqui Siren Head, vamos que vamos Eu tô com resistência, galera Então, como eu disse Ai, meu Deus O som ainda tá muito alto, cara Mano, eu não sei se eu vou conseguir Nossa, ele tá tirando vida minha Mesmo com resistência, velho Meu Deus do céu, galera Calma, eu preciso correr daqui Preciso muito correr daqui Meu Deus O totem dele tá aqui, cara Ai, meu Deus Meu Deus Calma Consegui correr do camarada, galera Olha só, mano Ele detonou minha armadura, velho Sem mais nem menos Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou Pra eu conseguir derrotar ele aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Regeneração Muito alta também Beleza? Vou colocar Regeneration 255 E também vou colocar uma força, galera Só que vou colocar uma força não tão alta Beleza? Vou colocar uma força Deixa eu ver 25 30 Força 30, vai Peraí, deixa eu ver Coloquei força Escrevi força, certo? Não sei se escrevi força, certo não Viu, galera Mas, cara O bagulho já tá insano Deixa eu ver aqui, ó Strange Não, não tinha escrevido certo Então vou colocar força Por muito tempo E vou colocar uma força 35 Ok Estamos muito fortes agora E tomara que eu consiga Derrotar ele aqui, galera Cara Cadê ele, velho? Deixa eu abaixar o som também Porque o som dele tá muito alto Vocês já perceberam isso também Imagino que Mesmo com Eu tenho abaixado Tá muito alto Então já deixa o like aí também Pra gente Ficar daquele jeito E já ir daquele jeito Pra cima do Siren Head Que tá nadando ali, velho E aí, parça Como é que tá nadar aí? Deixa eu tomar um pouquinho Tá Tomei um pouquinho aqui E, velho Vamos pra cima dele Se eu conseguir acertar ele, né, mano Ai, meu Deus Tá, parça Pra eu conseguir lutar Mano Pior que ele nem nada direito, né, velho E o som tá muito alto Tá, calma Siren Head, camarada Deixa eu te matar, cara Deixa Ele me matou Galera Mesmo com aqueles efeitos Eu consegui morrer pro Siren Head Eu tive que fugir muito rápido Porque senão esse bicho ia me matar Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar mais item aqui Pra gente tentar sobreviver Pra ir nesse bicho, mano Porque tá um bagulho muito insano E, cara Eu vou pegar mais uma armadura Toda de nederito E tomara que ele não me pegue aqui, tá? E, caras Vamos lá, então Já vai lá e deixa o like Porque, cara É difícil sobreviver com o Siren Head No mesmo mapa, tá? Então Vamos lá Eu já vou preparar aqui Pra ir lá nele Mano Olha ele lá, velho Eu nem sei O que que pegou com meus itens Sinceramente Vou até ver se eles estão lá E já vou dar um game rule também Pra casa eu morro de novo, tá? Porque O que que acontece se eu morro de novo? É só Eu não perco meus itens Já não perco minha espada E já Só coloco os efeitos Meus itens estão aqui, velho Ó Estão aqui? Peraí Por que que eles Ah, não Esse aqui é item de Afogado Ele tá vindo pra cima Meu Deus Meu Deus Calma Calma Tá Ele parece que tá meio lento, galera Perante a água Mas, cara Meus itens sumiram Meu Deus Cara O que que ele tá na mão ali, mano O que que ele tá na mão aqui, velho Calma Bom que eu não tô perdendo todos os meus itens, viu, galera Eu não tô perdendo minha vida aqui Beleza Tá bem tranquilo, velho O som já tá muito alto, galera E eu preciso de comida de novo, velho É uma coisa que eu esqueci de pegar Ai, meu Deus do céu Esse bicho é muito cabuloso, velho Ele tava com alguma coisa na mão na hora que eu vi, velho Calma Deixa eu ver aqui Meu Deus Tá Ele não tá me vendo, velho Isso é bom Isso é bom Beleza Cara, o barulho dele é muito bizarro Então eu vou ter que tomar cuidado bastante Pra fazer qualquer coisa, tá Então, ó Vamos ver Beleza Ok Tá até tudo de boa, né, gente Tá até tudo de boa A gente não tá tendo muito problema aqui, né Por enquanto, né Mas tá Tá Ele não tá vendo a gente E eu preciso de comida Então, velho Desculpa cortar a onda de vocês aí, galera Eu preciso de comida aqui Senão eu vou morrer Eu vou pegar um frango assado aqui De novo Então, ó Vamos comer aqui Calma 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 Cara, eu acho que eu vou pra cima dele Ou não Será que eu vou? Será que eu não vou? Não sei Tá, calma Deixa eu ver Meu Deus O bagulho tá insano O bagulho tá muito insano, galera O bagulho tá muito insano Tá, mano Eu não consigo acertar um tapa nele Então Cara Tá difícil Tá difícil, galera Vocês podem ver, mano Matar o Siren Head já tá sendo impossível aqui Cara, se vocês querem que eu traga outro vídeo aqui Tentando matar outro bicho Olha que eu tô com força 35, viu, galera Nenhuma força ruim aqui não É uma força muito boa, inclusive Caraca, mano Vem cá, Siren Head Mano Já deixa o like, viu, galera Que é muito importante vocês estarem apoiando aqui E, mano Vão lá, Siren Head Deixa eu te dar uns tapas, parça E, mano Ele não deixa eu encostar nele, velho Galera Eu acho que eu tive um erro aqui Eu tinha que ter que trago arco e flecha Mas agora já era, galera Agora nós temos que ir, velho Não tem escolha Beleza Consegui acertar um tapa Boa 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 Ai, meu Deus Foi só um tapa mesmo Não tô conseguindo acertar mais nada, velho Vamos Mano Eles podem ver que tudo que ele Mano, ele destrói tudo que ele passa, né, velho Que é um bagulho muito insano, tá Beleza Ai, meu Deus Meu Deus Tá Tá Vamos Mano, tá ficando de noite aqui, mano Eu acho que do jeito que eu tô forte No caso, com muita resistência Eu posso colocar Didi aqui Vamos lá Bate, 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 bate Boa Vamos, vamos Beleza, galera A gente tem que conseguir Mano O que que ele tem na mão ali, mano É partícula É o que, velho Eu só sei que, mano É um bagulho, galera Que se eu for colocar no máximo aqui Eu vou estourar meus ouvidos Entendeu Então Tá saindo um bagulho muito insano Vamos, vamos, vamos Quase consegui bater nele, velho Vem, Siren Head Eu sei que você quer me matar, velho Mas vem Vem pro X1 Então vem Então vem 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 Meu Deus Eu não consigo bater nele, galera E olha que eu tô muito potente, velho Eu tô muito potente, né Vocês tão vendo o tanto que eu tô forte E mesmo assim eu não consigo bater nele, velho Vem, Siren Red Vem em mim, parça Tá difícil, galera Vamos Mano, olha Com força 35, mano Eu dou um tapa E não dá em nada pro bicho, velho Não dá em nada, galera Então, cara Não sei se eu vou conseguir matar esse cara não, mano Mas a intenção é a gente fazer o nosso Totem valer a pena A gente lê Ai, caraca Mano Ele sempre me pega aqui, mano Pega no pescoço Tenta me engolir Só que eu tô muito forte, cara Você não vai conseguir fazer isso Meus ossos agora Estão mais duros do que Titânio, parça Então Ai, meu Deus, galera A animação de combate dele é muito bonita Isso que é difícil, tá ligado Isso que é difícil, mano Vem Achei que eu ia bater nele, mano Achei que eu ia bater nele Cara, vem então Então vem, Zerinhed Eu sei que você tá Eu sei que você tá com medo aí do pai, mano Vem, Zerinhed Isso aí Isso aqui Me puxa aqui, então Difícil, galera Difícil, galera Muito difícil Muito difícil Vem Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Nossa, mano Agora já tá difícil Tá impossível, mano Tá impossível, velho Tá impossível, cara Eu quero muito derrotar ele Mas eu não tô tendo oportunidade Não estou tendo oportunidade E vamos, vamos, vamos Vai dar um tapa Mais um tapa Qualquer coisa Ai, velho Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Consegui dar um tapa nele Boa Vamos, galera O problema é dar um tapa, mano Porque ele realmente imune a tudo Entendeu? Ele é muito imune a tudo, velho Olha isso, mano Vamos, Zerinhed Tá Realmente, galera Tá um negócio muito insano Tá um negócio muito difícil Beleza Beleza Mano, eu vou pelos Por baixo Vamos, vamos, vamos Bati muito nele Eu bati muito nele Eu achei que ia dar certo Não deu muito certo Cara, vocês podem Olha o quanto esse bicho Resiste pancada, mano Olha o quanto esse bicho Resiste a pancada, cara Eu bati muito nele Bati muito mesmo nele E agora ele tá me espancando, velho Mano Tá, calma Deixa eu ficar Mano, eu tenho que bater O segredo é bater no pé, galera O segredo é bater no pezinho dele aqui, ó Vamos Vamos Beleza Calma Ah, mano É difícil, né, velho É difícil demais Meu Deus Calma Beleza Vem mais um tapa Cara, por que tá tão difícil assim, velho Literalmente, cara Tá muito difícil, velho Tá Vai Bate Bate Bate, Luiz Vai, bate, Luiz Espanca ele, Luiz Espanca o sarim rede Tá, galera Realmente o bicho é imortal, cara O bicho é literalmente imortal Não tem o que fazer E, cara, olha só Minha regeneração não tá, mano Intacta Ainda bem, né, mano Não acaba nem ferrando Nem minha resistência, né Senão eu já tinha morrido Sinceramente Cara, eu tenho que Mano, eu vou por baixo de novo Porque deu certo Quando eu fui por baixo Ó Vamos, vamos, vamos Tá, galera Eu vou só por baixo agora, tá Vai ser isso aí A estratégia, ó Vai Vamos por baixo, ó Bater nele por baixo Ai, tá difícil de ir por baixo, velho Ai, velho Tá, galera Como tá muito difícil Eu quero muito like de vocês, velho Nossa, velho Que bicho bizonho, galera Tá, por baixo de novo Vem, Saren Redson Vem, Saren Redson Amigão Nossa, velho Galera, tá um bagulho bizarro Bagulho bizarro Eu não vou conseguir matar ele, mano Vou ter que fazer o seguinte, mano Mano, eu vou ter que colocar a força de 255 Só assim pra eu matar ele Na verdade, não, galera Coloquei essa força desse começo Então vai ser essa Força Ah, velho Na moral, galera Objetivo dado Eu sei que o objetivo cumprido Mas, ó Eu vou matar ele agora Vamos lá Isso aí, mano Vamos Vamos, ó Vamos por baixo Como sempre Ah, mas ele matando todos os peixes Porque os golfinhos, mano Não é assim que faz isso aí, Red Não é assim que faz Calma Calma Eu achei que ele tava quase morrendo Eu achei que ele tava quase morrendo, velho Vamos Meu Deus Calma Pegar por baixo, galera O segredo é ir por baixo Meu Deus do céu Mano, tá muito difícil aqui, velho Tá muito difícil aqui, cara Vamos Beleza Ah, mano Na moral, galera Eu tô quase me rendendo Calma Vai ser assim, então Vamos lá, estrela, rede Cara Olha isso, galera Eu ia demorar muito pra matar ele aqui ainda, mano Me rendi E Derrotamos o Siren Head, galera Meu Deus Depois de muito tempo Sei que ia demorar pra caramba, cara Fizemos o totem dele aqui pra invocar Deu invocação Fizemos a invocação dele E, cara Eu sei que não foi a melhor maneira de matar o Siren Head aqui, mano Mas, cara Se você gostou Deixa o gostei Não esquece de se inscrever no canal também Ativar o sininho E me seguir lá no Instagram Então é isso Valeu, falou, fui Tchau 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 Tchau